Olá, eu sou a Gabi e hoje nós vamos guiar o pessoal da Minas Uxu de Manho Mirim. Então, aproveita para se inscrever no canal, dá o seu like, comenta e compartilha. Nós levamos eles ano passado e estamos guiando eles novamente para o Pico da Bandeira agora em 2024. Então, sem mais enrolação, bora com a gente! O que é que nós somos? Minas Uxu! E essa aventura até o Pico da Bandeira será para testar a resistência, disciplina e o espírito de equipe desse grupo super animado. E olha o nosso pequeno aí atrás, nos ajudando a guiar a galera, é o nosso Guia Mirim. Ah, vai te voar aqui, né? É, acho que está cansado, né? O caminho é desafiador, mas com determinação e treino, nada impede a galera da Academia de Sandá Minas Uxu de Manho Mirim de chegar até o topo. E olha nosso pequeno no camarote para ver a apresentação das técnicas de luta usadas no sandá, usadas no sandá. Música 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 Saindo do terreirão, continuamos nossa jornada até o Pico da Bandeira. As técnicas de sandá para manter o foco. e superar o céu e superar a montanha, facilita a conquista até o terceiro maior pico do Brasil. Música E assim concluímos nossa jornada até o topo. Cada passo nessa trilha nos ensinou sobre perseverança, força interior e a importância do apoio mútuo. A Academia de Sandá Minas Uxu não é apenas sobre artes marciais, é sobre ser uma família. Música E se você também quer alcançar grandes alturas, entre em contato, nós te ajudaremos a chegar ao topo. Música E que nós vamos! Minas Uxu! Boa! E aí pessoal, nosso passeio está chegando ao fim. Espero que vocês tenham curtido essa trilha com a galera do sandá Minas Uxu de Mãe e o Mirim. E aproveitem para curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima trilha! Um beijo! Tchau! Tchau! Tchau!